Tá ligado nesse? Esse é muito bom, cara. Olha a abertura. Vou deixar a abertura pra vocês verem. Eu vou deixar a abertura. Eu vou deixar a abertura. Muito louco, né? Muito massa esse jogo. Essa abertura, na verdade, né? O jogo ainda não começou. Mas é isso aí. Esse é o Dragon Ball Infinite World. Então ele saiu já realmente na finaleira da vida do Play 2. E ele só saiu pro Play 2, tá? Não tem pro GameCube. Não tem pro Xbox. Não tem pra nenhuma outra plataforma. Ele é exclusivasso do Play 2. E, cara, ele é muito legal porque ele é meio que uma... Ele é meio que uma... Uma volta ao Budokai original, né? Porque saiu lá Budokai 1, 2 e 3. Depois saíram o Budokai Tenkaichi, né? Budokai Tenkaichi e também 1, 2 e 3, né? São estilos de gameplay diferente. E aí saiu esse no final da vida, o Infinite World, que é meio que uma relembrança... Relembrança? Uma... Uma lembrança do Budokai normal, né? Então é um estilos de luta 2D. E eu acho muito louco esse jogo, cara. Então vamos dar uma jogada nele. Eita, começou a chover pra caceta aqui. E ele tem vários modos aqui, né? Tem o tal, 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 tal. A gente vai jogar um pouquinho da história dele pra vocês darem uma olhada, né? Que não é bem história. Ele é meio... É diferente. Vocês vão ver. Vamos no modo Dragon Mission aqui. Vamos lá. Nova história. E eu gosto dele porque ele é muito completo, cara. Muito completo. E ó, e ó. Quando tem... Load. Tem os minigames, muito louco. Meu, eu lembro muito disso aqui, cara. Ó. Você anda com o Goku, ó. Como se fosse um mundo aberto, tá ligado? Olha que massa. Tem um botão que corre ainda, ó. Ó, olha que massa. Cara, é divertido demais isso aqui. A gente não vai começar ali na casa do Cammy. Eu vou começar aqui pra gente tentar praticar aqui contra o nosso querido Piccolo. E ó, a gente dá pra... Vamos jogar no normal, né? Que ontem a gente jogou no hard e a gente se ferrou, né? É... Vamos lá. Goku. É isso aí. Tem uns detalhes ali, ó. Você vê que cada... Ele é tipo missão, né? Cada bolinha daquela no mapa ali é como se fosse uma missão. Você tem que ir e completar, né? E aí a gente tem que dar 30 ataques básicos durante 180 segundos. É basicamente isso. Então vamos lá. É meio que um tutorialzão aqui pra gente, né? Ó. Aperta... Eu aperto os 4 botões do... Ó lá. Aí vem o carinho safado. E dá uma porrada na nossa cabeça. Vamos lá. Chega aí. Ó. Ó o gráfico dele, cara. O gráfico dele é muito bom. Vamos lá. Tem soco, chute, né? Um botão de soco. Esse aqui de chute. Esse aqui de defesa. E esse aqui de ki, né? Aí tem o R1, ele dá esse dash, né? Aí tem aqui que ele dá tipo uma explosão de ki, tá ligado? Você fica com o ki limitado por um tempo. Dá pra você dar outros golpes, mas... Mais boladões. E tem também esse aqui que é um botão meio que... Você dá uma porradona no cara, lançar ele pro ar, pá. Tá vendo? Ó, você carrega. E é isso. É um combate mais 2D, né? A galera tá mais acostumada que o Dragon Ball Budokai tem Kaishi, né? Que é mais 3Dzão. Você voa pelo mapa inteiro, pá. É... E é muito da hora, cara. Você vai ganhando esse Zeny ali, né? Que é o dinheiro do Dragon Ball. Pra você ir upando o seu personagem. Seu personagem ele vai upando. E vai ficando cada vez melhor. É, ó. É muito bonitinho, cara. Ó. Tá vendo? Ele já abriu outro tutorial aqui, ó. Vamos lá. Agora a gente vai aprender a defender. Eu tenho que aprender de novo porque... Mano, faz muitos anos que eu joguei esse jogo, cara. Muitos anos mesmo. Acho que foi o que eu joguei quando... Perto do lançamento aí. Deve ser um pouquinho mais. Deve ser um pouquinho mais. Não, pior que deve ter sido essa época, sim. É a época que eu tava no colégio ainda, é? Deve ser 2008 mesmo que eu joguei. Vamos lá. A gente tem que defender agora. Oi, caralho. Ó, defendeu. Isso. E agora? Eu não lembro quais são os outros agora. Tem algum que é pra... Tem um que é pra você. Aí, isso, isso, isso. Tem que carregar o Ki. Ai, caralho. Ó, esquiva. Tá vendo? Esquiva é muito bom, cara. Quando você vai apertando, tipo, você dá o... Você esquiva bem na hora do golpe, tá ligado? Cara, é muito da hora. E tem o que a gente precisa fazer, que é o... Eu não lembro como é que faz. Acho que tem que carregar o Ki mais, né? Droga. Não, era pra carregar o Ki, Goku. Caramba. É, agarrar 1 é igual ao jogo de luta mesmo. É quadrado de X que agarra. Carrega o Ki. Eu não lembro qual botão que carrega o Ki. Acho que é L1. É. Caralho. Sai daqui, Piccolo. Joga ele longe. Caralho, chatíssimo. Aê, toma no rabo. E tem... Gasta três barrinhas de energia, que é pra você dar um contra-ataque, basicamente, no Piccolo, né? Ó, tá vendo? Você desaparece, né? Dá o... O teleporte. Toma, Piccolo. Mais um. Foi bom esse que o Piccolo saiu da tela, né? Muito bom. Muito bom. E é isso aí, cara. É divertidíssimo, cara. É divertidíssimo. Você pode ver. Caralho, tem um número de São Paulo me ligando aqui. Toda hora eu vou bloqueá-lo. Obrigado. Sai daqui. Cadê? Não abri nenhum outro tutorial? Ah, aqui abri, ó. Tem Shinhan agora. Ah, vamos ver os detalhes. Blow away attacks and pursuit attacks. Beleza. O legal é que ele não dá meio que um tutorial, né? Ele só te coloca ali e fala pra você ir, né? Ah, eu não lembro disso, Tiago. Tem as cutscenes da história mesmo do anime? Eu não lembro. Da hora, hein? Eu acho que agora é esse aqui que eu tenho que fazer, ó. Não? Ah, eu acho que é esse, né? Pelo visto não, porque não completou um. Mas olha que da hora. Qual o ataque que é? Vamos ver. Ah. Aí é foda, né? Eles podiam... Eu não lembro qual ataque que é pra dar agora. Não, é por sua attacks. Não é agarrão também. Ah, eu acho que eu sei qual que é. Mas o dash eu tô dando, ó. Fala, Rogério. Alguém sabe? Esse é o Dragon Ball Infinite World. Como é que é? Por sua attacks? Eu não lembro. Eu chuto que seja aquele que você ataca e depois você desaparece. Tipo, joga o cara pra longe, tá ligado? Ai, droga. Eu fico apertando o botão errado. Eu acho que é o que você ataca e vai atrás dele com o teletransporte depois, tá ligado? Mas eu não lembro como é que faz pra dar. Vocês lembram? Você joga o cara pra longe. Legal que ele quicou no cacto ali, vocês viram? Não lembro também. Eu vou falhar pelo tempo que vai acabar, tá ligado? O jogo podia... O tutorialzinho... Não lembrava que o tutorial era meio merda assim. O jogo podia ter, né? Dado o tutorial pra nós, né? Tá. Obrigado. Vamos ver. Se ele fala. E eu que não vi. Que daí é difícil, né? Olha o Goku triste. Practice, pursue attacks and blow away attacks. Tá. Tá, beleza. Não. Tá. Detalhes. Some characters... Bota combinations. Pursuit attacks. C button. After successful blow away attacks. Legal. Botão C. Esse jogo é exclusivo do Play 2. E eles escrevam... Escrevam. E eles escrevem o botão C. Qual é o botão C? Tá. E o blow away attack, eu acho que é o pull. Ó. Punch and kick buttons at the same time. Ah, tá. Beleza. O blow away attack é aquele que a gente tava fazendo. Que ele segura e dá um porradão, tá ligado? E aí o C. Tá. Beleza. Vamos descobrir o que é o C. C fudeu. É. Isso aí. Ah, é verdade. Boa ideia, Rogério. Ó. Esse aqui é o blow away attack. Tá vendo? Sacaninha. Ó. Tá. Vamos ver qual é o C. DDP... D, 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 D. C. Não tem. Legal. Kick punch, kick punch, kick punch. Não tem. Não tem. Não tem. Não tem, tá ligado? E não tem, tipo, como eu ver o mapa do botão. D. Não, eu sei. É P é quadrado. É... Kick é triângulo. Ai, D. O que que é D? Ah, C deve ser charge, cara. Deve ser charge. Eu acho que é isso. Vamos ver. Vamos ver se é o charge. É isso mesmo. Foi isso, né? Ou não contou? Eu fiz isso antes, não fiz? Fala, Dixon. Peraí. Não, não é isso, não. Não. E agora? E agora? E agora? E agora? Qual que é o botão C? Meu Deus. Eu tô tentando. Mas não é, não é. Muito bom. Esse é o tutorial maravilhoso, né? Olha isso como foi da hora, hein? O tutorial do jogo não é muito bom, né? O tutorial do jogo não é muito bom, né? Não faço a mínima ideia. Eu preciso de ajuda. Olha aí. Olha aí. É ele. Valeu, Rogério. É nóis. Era pra ter aparecido. Nossa, peraí que tá tudo errado aqui. É nóis. Valeu, Rogério Marques, pelo Prime. Obrigado. Eu preciso de ajuda. Tá doente. O menino tá doente. Ah, é, apare... Eu quero ver se esse aqui tem um lugar que aparece o nome dos botões, né? Se aparecer, já dá pra gente fazer. Muito obrigado pelo Prime, Rogério Marques. É nóis. Rogerinho. Desculpa. Rogerinho. Run, roll, confirm, cancel, change chapter. Tá. Tá. Complicado. É, aqui não vai ter, mano. Vamos, vamos, vamos voltar. É aqui no training, né? Vamos no training. Vai lá. Goku contra Goku mesmo. Só pra gente treinar. Vai, tanto faz o mapa. Eu vou apertar todos os botões e a gente vai ver qual é o C, hein? Vamos lá. E. Qual é o C? Não tem, cara. Nem assim mostra, véi. Deixa eu ver. Vamos lá. Vamos, vai, 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 vai. Ó. Meu Deus, me transformei sem querer. Não, agarrar é P mais G, ó. G, a gente sabe que é guard. Cara, o C é o charge, cara. É certeza que é o charge. É, nem aqui mostra, véi. Ó lá. É charge, é charge, cara. B. Não é. Charge é o que mais faz sentido, né? Muito louco esses cutscenes, né? É muito massa. Eu vou sair daqui porque... Não faço a mínima ideia, galera. Vamos ver. Options. Ah, vamos ver. Aqui no options deve ter os controles. Tomara. Ah, tem. Ufa. Vamos ver. C. Ó lá. C é o charge. C é charge. Tá, beleza. Descobrimos. Agora. O que a gente precisa fazer é descobrir como fazer aquilo. Então tá. C é charge. Descobrimos. Então tá. Vamos lá. Tá. Vamos ver os detalhes. Blow away attacks. PK buttons at the same time. Blow away attacks. Tá bom. É aquele negócio de lançar. Beleza. Pursuit attack. Aperto C depois que eu der um blow away para um pursuit attack. Tá bom. Então tá. Então tem que ser rápido. Porque eu tava fazendo isso. O C é o L1. Aê. Consegui. Ah. É isso que precisa fazer. Ah, entendi agora. Ah, agora eu entendi. Agora é mole. É que precisa ter barra. Precisa ter três barras para fazer isso. Chega aí. Você tem que... Cara, é assim ó. Para funcionar, você tem que apertar antes do Goku acertar o golpe. Antes do Goku dar uma porrada, você tem que apertar o botão de carregar. Senão não funciona, tá? Para quem tá vendo aí, você tem que apertar o botão de dar a porrada. O Goku tá aqui ainda assim ó. Aí você aperta o botão de carregar. Senão não funciona. Então é um pouquinho antes. Não é depois do ataque ter sucesso. É um pouquinho antes do ataque ter sucesso. Conseguimos. Conseguimos. É, tem que ser no timing certíssimo. Vamos lá. Vamos dar pau. Ataque. Agora é... Unblockable attacks. Arremesso. Throw. And a charge attack three times each. Beleza. Beleza. Ataque normal. Ataque throw. E e G. E e G. E P e K. Tá, beleza. Tranquilo. Vamos lá, vamos lá. E Pedro, tem um vídeo lá no canal encanador cortado explicando certinho porque que é encanador chapado, Pedro. Tem um vídeo lá explicando bonitinho. Vai explicar melhor do que eu consigo explicar agora. Porque demora. Vamos lá. Agarrão a gente consegue. Três agarrões. Deixa eu ver se tem outros agarrões, né? Porque esse aqui é o pra frente. Acho que só tem esse. Então tá. Esse foi. Agora é... Isso aqui que precisa acertar. Beleza. Beleza. E agora é... Acho que é esse. Muito louco, hein? Muito massa, hein? É o agarrão com especial. Com especial não, né? Com Ki, né? Massa, massa. E é o botão de Energy Blast, né? É o botão de soltar poder. Puta, e eu esqueci de fazer uma coisa muito importante, galera. Eu esqueci de fazer uma coisa muito importante nesse jogo. Principalmente pra quem realmente gosta de Dragon Ball. Uma coisa que você tem que fazer é vir aqui em Options. Logo, começou o jogo. Faz isso. Não. Aí você vem aqui em Som. E aí você troca a voz de inglês para japonesa. É isso. E aí salva. Que, né? Ninguém merece ficar ouvindo a dublagem em inglês do Dragon Ball, né? Ninguém merece. Essa é a realidade. Quais jogos geralmente aqui, cara? Minha, a gente joga de tudo. Ontem a gente jogou... Zerou Dragon Ball Advance. Hoje a gente tá jogando esse Infinity Ward aqui, que é mó da hora. A gente já jogou Van Helsing. Já jogou Metal Slug. Já jogou o jogo do... Jogo indie, que tem o Chico Bento como personagem principal. Várias paradas, mano. Vamos lá. Agora tem que fazer o quê? Rows. Tá. Como é que eu faço o Row? For landing on the ground. Ah, tá. Então a gente vai... Tá. Beleza. Então a gente vai girar agora. Top Gear? Top Gear podemos jogar, hein? Top Gear é bom demais, hein? O português de Portugal é... Onda Vital. Onda Vital. Ah, é isso aqui, ó. É pra você se recuperar da queda, tá ligado? É isso. Ó. É. Que isso, Yantia? Caralho, que massa, mano. Horizon Chase é muito bom também. Já joguei já. Não em live, acho. Mas já joguei. Eu tenho no Play 4, jogo pra caralho. Aí. Beleza. De boa. É a recuperação rápida de quando você toma uma porrada. Maravilha. Legal que eles botaram o Yantia pra bater na gente, né? Tá errado isso aí, hein? Ai, caralho. Vambora, vambora. Acabou? Acabou os tutoriais? Pronto. Fizemos todos os tutoriais. Então agora vamos começar a parada de verdade. A saga do Sayajin. Vamos lá. Ó. É muito louco, né? Olha que massa, Sketsin. É você mesmo, Raditz. Bom, é bom que é resumido, né? Caralho, muito bem feito, cara. Eu não lembrava, cara, que era tão bem feito, velho. Olha lá, olha lá. Goku e picolão. Picolão e Goku. É, King of Fighters também é melhor em japonês. E olha lá. Não é só lutinha. Não é só lutinha. Vocês estão vendo? Cara, é muito da hora, cara. Vambora. Olha lá. Aqui é pra... Ah, é pra deixar a câmera mais longe? Vamos. Pega as moedas. Olha só que viagem, cara. É isso. Corre, Goku. Isso aí. Tem pulo duplo. Pega isso aqui. Não sei o que é isso, mas pega. Corre, Goku. Vamos. É isso. Você vai pegando... Na moral, eu não lembrava que era assim. Eu achei que era... Eu achei que era algo mais interativo. Vamos usar essa palavra? Você simplesmente vai correndo e passando por argolas? Isso me lembra aquele jogo horroroso chamado Superman 64, né? Considerado um dos piores jogos da história, né? Vou ser honesto que eu não lembrava disso. Agora que eu vi que tem tempo limite, né? Puta merda. Se você digitar... Ah, esse é o Dragon Ball Infinite World, o Forrest Gump. Exclusivo do Play 2. Corre, Corre, Goku. Corre. Olha o Piccolo falando. Corre, vagabundo. Então, ele não está voando aqui, tá ligado? Ele só faz isso, ó. Mas voar ele não está voando, não. Aê, boa. Pega as moedas, pega as moedas. É, o dash é esse, ó. Ó, chegamos. Está aqui já, ó. Está aqui a nave do Hadith. Ai, meu Deus. Estou começando a ficar preocupado que não vai dar, hein? Dá para dar dash no ar? Eu acho que ainda não, hein? Acho que depois libera. Ah, é o Bolinha, Bolinha. Merda. Vamos lá, vamos lá que vai dar. Gosta. Meu Deus, eu estou com medo de verdade que não vai dar, hein? Cadê, mano? Falta quatro? Tá lá, lá tem mais uma. Vambora. Aí, mais uma aqui. Falta só um. Cadê? Não, faltam dois. Cadê? Cadê? Jesus. Ah, lá tem um. Lá tem um. Lá tem um. Vamos. Calma, Piccolo. Não. Não cansa não, Goku. Cadê? Cadê o outro? Cadê? Meu Deus. Meu Deus, cadê? Onde está essa merda? Samuel, esse jogo é bom demais, né? Samuel. Mas essa parte aqui está me deixando... Cadê? Cego. Aonde está? Vocês viram? Cadê? 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 Vocês viram mesmo? Onde está? Eu não vi. Eu juro que eu não vi. Ai, meu Deus. Perdemos. Deixa eu ver se agora a Twitch me deixa colocar o nome do jogo aí. E aí, deixou, deixou. Vamos tentar mais uma vez, né? Vamos pular a cutscene agora. Follow the money? É verdade, né? Boa ideia. Mas agora eu sei desde o começo que tem o dash, né? Vambora. Vambora, vambora. Corre. Vambora. É isso. Boa, boa, boa. Recarregou, já corre, já. Ai, meu Deus. Não bate a cabeça na parede, não. Correu, correu. Não dá para carregar. O botão de carregar aqui, ele... Ele aproxima a câmera. Meu Deus, vai, Goku. Ah, tem uma caverna ali. Deve estar ali. Você quer ver? Ih, rapaz. Vamos pular lá de cima. É mais fácil. Vamos lá. Será que eu consigo? Consegui. Aê, maravilha. Não tem nada dentro da caverna. Obrigado, jogo. Digita a exclamação game que aparece o nome do jogo aí, pô. Boa. Vou bugando. Igual Skyrim aqui. Tem que achar os... Os buraquinhos. Oi. Eu sei que tem um lá para trás. Vamos pegar esse aqui primeiro. Oi. Cadê? Vai, Goku. Ok. Meu Deus. Cadê? Piccolo, por que você não ajuda também? Vem pegar essas porra, Piccolo. Ah lá. Lá tem um. Aqui tem um também. Boa. Vamos, vamos que vai dar. Vamos que vai dar. Cadê? Falta o último. Aonde tá? Aonde tá? Meu Deus. Tá ali. Achei. É por isso que eu não tinha achado antes. O último aparece só aqui por último, tá ligado? Sacanagem. Aí tá aí, ó. 12 mil, hein? Consegui uma grana boa, hein? É nóis. É nóis. Subindo, Goku. Subindo, Goku. Uma bola de cristal? Não lembro o que é isso. Tá, é a cutscene? A bola de cristal é pra ver a cutscene. Tá, entendemos. Entendemos. Obrigado. Agora vamos jogar contra o Haditz. Opa, skill edit. Essa é outra parte legal desse jogo, que é bem parecido com o Budokai normal, né? Você tem que comprar os seus ataques especiais e você pode deixar o teu personagem do jeito que você quiser, tá ligado? Isso é muito da hora. Fala, Giovanni Tallinn. E aí? Então, tá vendo, ó. Eu não tenho, porque eu não comprei ainda, mas depois a gente consegue ir na lojinha e a gente vai abrindo outros ataques. Então você pode meio que personalizar o Goku, tá ligado? O teu Goku vai ser diferente dos outros Gokus. Isso é muito da hora desse jogo, cara. Já tinha nos Budokais isso, mas nesse aqui fica mais da hora ainda, né? O bom é que se você fala pau no seu rabo pra um Saiyajin, ele não entende muito bem porque ele tem rabo, né? O bom é que se você fala pau no seu rabo pra um Saiyajin, ele não entende muito bem porque ele tem rabo, né? Então, como assim? Quer passar o pau no meu rabo? Você é tarado? Chupa o meu pinto, Raditz. É nóis. Rame 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 rá, Raditz. Na sua boca. Joga, 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 joga. Isso. Hum, tomei o Double Sunday. Ó, filho da mãe, hein? Ai, corno. Sai voando, sai voando. Ainda não demitiram do Diniz, não. Nem acho que vão, viu? Ai, caralho. Sai, 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 sai. Caralho, tá apelando. Que isso? Não pegou? Sai. Caralho, dificinho esse jogo, hein? Perdi pra primeira batalha no, no, no médio. No normal. Quem diria, hein? Eu comecei bem, hein? Tum. Toma! Ai, que massa! Muito bom! Ai, droga. Sai daqui. Hum. Posta. Carrega, carrega. Maldito. Melhorei, melhorei. Ai, caralho. Sai. Vai-te embora, vai-te embora. Ai, eu não consigo acertar um Kamehameha nesse corno. Olé. Sai. Caralho, não deu nada de dano o Kamehameha, mano. Por que que o meu Kamehameha não deu nada de dano, mano? Eu não tô conseguindo ganhar do Raditz. Não. Caceta, velho. Ai, ai. Falei que eu tô destreinar. Que bom que eu fiz tutorial. Imagina se eu não tivesse feito tutorial. Ai, ai. Falei que eu tô destreinar. Que bom que eu fiz tutorial. Imagina se eu não tivesse feito tutorial. Vai-te embora. Olha só, velho. Olé. Vai, vai, vai. Vai pra lá. Vai pra lá. Vai pra lá. Olha só, velho. Vai, sai daqui. Meu Deus. É isso. Vamos lá. Caraca. Olha quanto dano deu dele, mano. O meu deu 20 naquela hora. Vocês viram isso? Como pode? O meu golpe naquela hora, o Kamehameha, ele tava igual do... Me deu 20 de dano. O dele deu mil. Mil. O meu tinha dado 20. Quê? Caceta. Ele tá no normal. Que apelação da porra, velho. É o primeiro. Sai daqui. Toma. Ó lá, deu 250. O dele dá mil, mano. Ah, tudo bem que o dele deve ser o super, né? Acho que é isso. Meu Deus. Para de acertar. Ataque em mim, cara. 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 Que apelação, velho. Agarra. Joga ele pra longe. Ah, não pegou. Ó, vale mais a pena dar vários golpezinhos pequenininhos do que dar um Kamehameha, tá ligado? Rapaz, velho. Que jogo difícil, cara. Eu não lembrava. Como é que eu zerei esse jogo quando eu era moleque, cara? Como é que eu zerei esse jogo quando eu era moleque, velho? Tá louco, velho. Não pode ser. Tem alguma coisa errada. Ai. Olha lá quanta vida. Tira essa porra. Vai aqui. Vai-te embora. Toma, corno Vambora, vambora Vou ficar quieto um pouco, eu preciso Ai, não consegui agarrar Eu sou tão ruim assim Eu sou tão ruim assim Não pode ser Não pode ser Tá no normal, não tá no hard Não era pra ser tão difícil assim Que isso, cara Meu Deus do céu, cara Caralho, velho Caralho Caralho Gira ele, gira ele Caralho, velho Olha só, cara Porra, velho Eu não tô indo tão mal, cara Eu não tô indo tão mal, cara O que que tá acontecendo, cara? O que que eu preciso fazer, velho? É a primeira luta, velho Mano, imagina se eu botar Eu vou botar no hard depois Só pra gente ver O quanto eu vou ser humilhado, velho Tem o very hard ainda Tem o hard e o very hard depois O que que eu... Ele não vai parar de atacar? Vamos lá Vamos lá, vamos lá Presta atenção Não Boa 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 Tchau. Meu Deus. Segura esse rabo. Não, não solta esse rabo, Goku. Puta que pariu. Merda. Vai, Gohan. Cabeçada. Cabeçada nele, Gohan. Toma Raditz. É agora. Muito boa as cutscenes, hein? As cutscenes são muito boas, hein? Muito bem feitas. Oh. Caralho, igualzinho o desenho, cara. Muito bem feito, cara. Será que eles fizeram... Ó, vamos ver. Se continuar a ser difícil... Ó, tirei B. 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 Quer dizer que eu não fui mal. Eu não fui mal. Porque no desenho o Raditz é muito mais forte que o Goku, tá ligado? Muito mais forte que o Goku. No desenho. É, o Goku tomou um pau. Será que eles fizeram o bagulho pra ser assim? Tomara que não, né? Olha lá. Se a gente assiste, a gente não ganha nada, né? Deixa eu ver. É, só pra ver então. Não ganha porra nenhuma, né? Só perder tempo. Então tá. Tem como achar as esferas do dragão, tá vendo ali embaixo? Aqui, ó. Onde o Goku tá correndo aqui, ó. Isso aqui, ó. Tem como achar as esferas do dragão, tá ligado? É... O jogo é foda. Mas eu não sei... Deixa eu ver se tem como par o Goku. Tem nenhum botão aqui que... Não. Acho que ainda não. Ah, é. Agora a gente vai correr pela... A gente vai correr pela... Estrada da Serpente. Como é que é o nome? Esqueci o nome na Estrada da Serpente. Pela... Pelo Caminho da Serpente. É muito massa. É um minigame. Olha que da hora, velho. Olha lá. Esse aqui é fácil pra achar todos. Que é só chegar no final. E olha lá. Ah, muito bom. Bom que teve dublagem, né? Vai, Goku. Vamos. Corre. Ó, tá vendo? O Goku tá com a auréola já. Muito massa. Corre, Goku. Ó, ó, ó. Ó o ousado. Ó o ousado que sou. Dá pra cair, tá? Dá pra cair. Corre, Goku. Vamos tentar. Não, não dá pra tentar porque tem... Tem que pegar os bagulho. Corre, Goku. Vamos, 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 vamos. Ah, tá lá o final. Tá perto já. Correu. Vamos lá. Vamos tentar aqui, ó. Ó lá. Vamos lá. Não. Ufa. Quando cai, volta. Tá bom. Maravilha. Vamos que vai dar, hein? Vamos que vai dar. É difícil. Ó lá. É isso. Ah, que pena. Eu achei que ia ser legal se quando caísse a gente fosse lá pro inferno, né? Que nem o Goku vai lá, né? Vambora. Caralho. Volta pra caralho quando cai, hein? Correndo, correndo. Ó a musiquinha. A musiquinha é muito louca também, hein? Foi. É isso. Que é Goku. Vambora, vambora. Cinco. Aê, chegamos já, hein? Já era. Agora já era. Bom, vambora, vambora. Vamos lá. Vambora. Com licença. Vambora. Aí foi foda. Aqui vai dar já. Vai dar já. Ó lá. E agora? Ufa! Correu, Goku! Correu, Goku! Vamos embora! Uhul! Muito divertido. É um bagulho tosco, né? É só você correndo reto, mas no contexto do anime fica muito massa, né, cara? Mas não muda não muda o minigame? Eu acho que muda, né? Porque tá só esse do Dragon Ball normal, né? Olha lá. Ah, é! Agora a gente vai ter que pegar o Bubbles, né, cara? A gente vai ter que catar o... Eu tô cheio dos minigames de corrida esse jogo. Tem que sair correndo e tem um botão de você pular e agarrar, se eu não me engano. Olha lá. Tem as cascas de banana no chão pra escolher recorregar. Porra, é divertido demais, cara. Oh! Que isso, hein? Papou bonita essa... Pegar as moedas. Foi. Cadê o Bubbles? Cadê o Bubbles? Cadê ele? O que é aquilo? Uma pizza? Ah, uma Dragon Ball. Ó, achei, ó. Ah, achei uma esfera do dragão. Cadê o Bubbles? Meu Deus. Ah, ele tá lá, ó. Chega aí, Bubbles. Ai, filho da mãe, ele vai jogando. É o Bubbles ou é o Mario, tá ligado? Filho da mãe. Ah, tem que pegar ele. Tem um triângulo. Triângulo, pega ele. Para de escorregar! Merda. Vai, 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 vai. Muito bom, cara. Muito bom isso aqui. Caraca, cadê ele? Para de escorregar. Espera aí. Deixa eu ir lá pegar o bagulho. Deixa eu ir lá pegar o bagulho. Vamos lá, Goku. Peguei! Tá lá, tá lá. Boa, porra. É muito bom, cara. É muito divertido esse jogo. Essa é a parada diferencial dele, né, cara? Tem esses minigames que falam com a história do Dragon Ball, né? Por mais que seja meio bobo, mas é muito... Conta muito com a história do Dragon Ball, né? Correr na serpente, no caminho da serpente, pegar o Bubbles e tal. Então, além de ter os combates, né, que já são bons. Na maioria dos jogos do Dragon Ball, né? As lutas, ele também tem essa parada, tá ligado? Essas missõezinhas extras, assim. Vamos ver o que a gente tem que fazer agora, hein? Eu não lembro. Acho que é bater com o martelo na abelinha lá. Eu esqueci o nome da abelinha. Como é que era o nome da abelinha? O que é isso? O que é isso? Olha só! Eu não lembrava disso aqui, não, hein? Tipo, um rail shooter. Vamos lá, vamos lá. Boa, Goku. Dá pra fazer sete estrelas nesse, hein? Gregory, é o Gregory, é verdade. Tem isso no desenho dele jogar os tijolos no Goku e o Goku dá... Se tiver, é só no desenho, né? Acho que no mangá não tem, não, velho. Ah lá, conseguimos... Acho que é novo trem nesse aqui. Vamos lá. É, treinamento número seis. Vamos ver o que que faz. Esse aqui é só pode... A gente tem que derrotar o cara só usando um ataque de Kim. Vou pra trás, Goku. Bom que é o Yantia, né? Ah, Yantia. Pior que eu não consigo... Pior que eu não consigo... Ah, não. Andar eu consigo, ia falar. Chupa, Yantia. Chupa, Yantia. Chupa, Yantia. Nossa, deu um Kamehameha no pinto dele. Tchau, Yantia. Não, 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 não. O que é isso? Aê, achei que o Yantia ia começar a dar... Agora do nada ia começar a derrotar todos os meus ataques de Kim, pô. Sacanagem. Bora, Goku. Vamos lá, treinamento novo. Temos que fazer os treinamentos, vocês perceberam, né? Flying dash, flying dash attack. Flying dash attack, tá. A gente só pode dar ataque de voo. Começou o handicap ali? Você não viu que ele começou a tancar todos os meus golpes, pô? Coitadinho do curirim. Tadinho do curirim. Deu até pena. Só uma cotovelada na testa. E a última, ele saiu voando. Desapareceu, tá ligado? Ai, caralho. Vamos lá, qual é o último treino? Aura burning. Aura burning. Tá, entendi. Precisa queimar o Ki e daí dá aquele... Tu, 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 tu. Sobe, Gokuzinho. Opa, droga. Ué. É isso. Chupa. De novo, saiu voando o curirim. Saiu pra fora do mapa. O curirim vai embora. Ele some. Ai, caralho. Boa. Caralho, mais um treino? Vamos lá ver. Vamos lá ver. Qual que é esse? Transformação? Kaioken? Oh, aí sim, hein? Aí sim, hein? O Kaioken farmando. E aí? Oi, que da hora. Eu adoro o jogo de Dragon Ball que dá pra se transformar no meio do... Caralho, Kaioken apelão, hein? Tchau, Pico. Tchau, Pico. Tchau, Pico. Ai, caralho. Dá mais dano os golpes, né? Hum. Meu caralho. Fraco do dano que deu o Maca Crossepô. Vamos lá. Hum. Boa. Caraca, foi por pouco, hein? Foi por pouco. Pico lapelão. Agora com o Kaioken. Abri mais um ali. É, sabia. Vamos ver. E esse? Itens skills e taunt. Três skills to taunt three times. Tá, como é que faz o taunt? G button. Down. Direction to taunt three times three times. Tá. G button down. Tá, beleza. A gente vai fazer taunt contra o I... Não, com o Yantia. A gente tá o Yantia agora. Apareceu ali Yantia pra gente, não o Goku, tá ligado? A gente vai ser o Yantia agora. Ah, dá. Recupera a vida. Caralho. Aí, aí. Terminei. Ah, eu preciso ganhar o jogo agora por causa disso? Boa. Ó. Ó, roga fofoquinha. Ah, não funcionou. Merda. Ah, tem que dar o... Se acertar o golpe, acho que daí dá a animaçãozinha, né? Eu acho que é isso. É, com Yantia a gente perdeu, né, galera? Meio... Meio óbvio. Mas eu entendi agora. A gente tem que fazer as paradas enquanto ganhar a luta, tá ligado? Achei que era só fazer as paradas. Então eu nem me preocupei em ganhar a luta. Vamos lá. Vamos que agora vai dar. Ah, é o item que recuperou minha vida. Entendi agora. Ih, merda. Caralho. Merda. Muito da hora, os golpes são diferentes, né? Tipo, do Yanchi a... Ai, caralho. Isso. Desviando, desviando, desviando. Caralho, Yanchi. Isso. Nossa, que câmera é essa? Não! Isso. Isso. Merda, merda. Merda. Conseguimos no finalzinho. Dá-lhe, Yanchi. Caralho. Caceta. O quê? Ai, eu não fiz as paradas. Hahaha. Eu não fiz os taunts, mano. Ah, mas foda-se aqui. Depois a gente faz esse. Vamos pro combate, vai. Vamos enfrentar o Nappa. Ai, caralho. Tá, tá vendo? A gente ganhou transformação, que é pro Kaioken, tá ligado? É, o resto a gente não tem. Então é isso aí. Vamos embora. Vamos dar um pau no Nappa. Vamos ver se a luta vai ser tão difícil, cara. Eu acho que vai ser, porque o tutorial ali eu não tava conseguindo. Eu tava perdendo quase pro Tenchihan, tá ligado? Não, não teve nem que acontecer nessa. Ah, triste, hein? Nossa, e olha a vida do Nappa. Que massa. Qual Nappa? Qual Nappa? Qual Nappa? Qual Nappa? Qual Nappa? Sai embora da Guinappa. Toma, Nappa. Ai. Foi. É isso. O Kaioken tá dando uma mão pra nós, hein? Merda. Merda. Essa câmera que muda assim é meio ruim, né? Eu fico desorientado, tá ligado? Se transforma. Vamos. Caralho. Caralho. Vamos, Goku. Vamos, Goku. Vamos, Goku. Vamos, Goku. Não, não era isso que eu queria. Boa! De primeira, hein? De primeira, hein? Claro, Budokai tem cachê é foda pra caralho, mano. Vamos! De primeira, vamos! Budokai tem cair de três é fantástico, cara. É sensacional, mas esse aqui é muito bom também. É bem difícil esse aqui, né, ZZVip? É bem difícil mesmo. Vamos lá, agora é a luta. Pô, aí fiquei triste que não tem cutscene do Nappa, né? Goku chegando e dando um pau no Nappa. Olha lá, a do Vegeta tem que ter, né? Obrigatório. Muito bom, muito bom. Sim, Forrest Gump, sim. Vamos enfrentar o Elite, o Príncipe dos Saiyajins. Só vocês, ZZVip. Só você prefere inglês. Vamos ver a apelação que vai ser o Vegeta, né? Ah, essa pose é clássica, né? É muito massa, cara. Meu Deus do céu. Dá uma nostalgia monstra, né? É, a única coisa que subiu foi a resolução interna, tá ligado? Eu só subi a resolução interna. Olha lá. Começou a apelação, já. Vamos lá. Kaioken. Sai daqui, Vegeta. Caralho, o Vegeta tem duas barras azul de vida. Fudeu. Meu Deus. Que bom que desviamos. Que bom que desviamos. Hum. Ufa, não deu certo. Caralho. Meu Deus, eu já estou com a barra... Com a última barra e ele está saindo da primeira azul ainda, velho. É uma apelação total, hein? Toma. Toma. Hum. 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 Boa, vambora, vambora Ai, que difícil, hein É, rapaz O Vegeta Vai ter que ficar nessa apelaçãozinha aí de longinho Dando os baguinhos ali Só no Esse jogo é muito difícil mesmo Não, não vou usar save stage Não gosto de usar save stage Ih, o caralho Joga, 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 joga ele longe Isso Ah, que maravilha Meu, olha que vida Quanto de vida tiramos dele Aí sim Joga ele, joga ele longe Ufa Que bom que ele tá errando todos esses final impact que ele tá dando aí Merda Meu caralho, meu caralho, meu caralho Caralho, tava uma luta equilibrada A gente tava ganhando, tá ligado Até o Vegeta resolver Vamos lá Ó A gente tem um golpe novo Hum Ufa, não funcionou A gente tem o super punho do dragão Não sabia que a gente tinha, tá ligado Pegou Ai, como é que Ah, não pode sair no meio Meu Deus, tá quase Caraca Dificílimo, cara É dificílimo isso aqui, velho A gente não volta no menu Mas a gente não ganha os pontinhos também, tá ligado Aqui pelo menos a gente perde A gente ganha 300 pontinhos Pra depois a gente poder comprar as paradas, tá ligado Deixa eu dar uma olhada aqui no Ah, é Super Dragonfish Tá aqui É, sem skill é muito difícil, velho Ai, bosta Sai Não, Goku Oi, é muito bom Que as animações Tem hora que ele Ele defende, tipo Ele bota o braço Onde tem que defender, tá ligado É muito bom esse jogo, cara Apesar de ser difícil pra caralho Nossa Nossa Caralho Difícil demais Vai-te embora Chupa Meu Deus Caraca, velho Esse game é o pai do Dragon Ball Z Fighters Seria mais pra Primo Primo de segundo grau Vai É um primo de segundo grau Ou tio avô Que é É diferente, né E assim Onde que eu upo ele Dá pra upar o Goku Fora do jogo Tipo É aqui Eu acho que é aqui, né Não tem nada, Goku Que porra é essa Vamos ver Não, mas tá Mas isso aqui é só pro Pro modo história Não serve, né Esse aqui vai servir Pro modo normal, né É ou não é Pro modo história Não vai servir, né Serve pro modo história Unlimited power O que que faz Ele não diz O que que faz Vamos comprar A gente tem dinheiro pra caralho Striking attack power Is raised by 105% Porra Aqui 105% Defesa Show Aqui consumption Porra Nossa, véi Vamos ver Nossa O que que é isso aqui Nossa Vamos comprar todos Esses aqui Nossa Aí sim O que que isso aqui faz Pro momento não dá pra ver O que faz, né Ah, tá Viu Quadrado Restore Recupera Uma barra de vida Esse Duas barras de aqui Recupera Uma barra de vida De aqui Ah, legal E esse aqui Ah Abre uma nova Habilidade Também A minha raiz Super dragonfish Eu já tenho lá, né Vamos comprar Vamos comprar esse aqui Que abre uma barra de vida Duas barras de vida É isso Comprar tudo, né Tem dinheiro pra caralho Show Aproveitar e comprar tudo Show E aí E aí eu Eu edito lá Ah Porra Agora vai ficar muito fácil Quer dizer Vai ficar Olha enquanto eu falo isso, né Vai ficar muito fácil Enquanto eu tomo um couro Absurdo Por isso Se der pra usar aqui No modo história Aí sim Eu entender Como é que eu usarei Quando eu era criança Isso aqui, né Vamos ver Ah Putz Aí sim 110% de ataque Aqui Ataque power 110 Vamos na Acho que na porrada É melhor É, o problema É que não dá pra usar muito, né Tem que abrir a barra Tem que juntar 30 mil Pra abrir outra barra Vamos ver É, né É o Budokai 3 com extras É, mais ou menos, né E esse Esse modo de missão Do Budokai 3 Também é um pouco diferente, né Ele é parecido Mas ele é diferente Não vai ser tão fácil Porque não dá pra usar tudo, né O bagulho é juntar 30 mil Pra... Boa Boa, vamos Mas agora Faz muito sentido Como é que não pegou isso? Ainda vai ser difícil Pra caralho, né É, mais... Boa, boa Sai Por que não funciona esse golpe do Vegeta? Ele tem que carregar? Ah, o Kamehameha tá dando bem mais dano agora Porque o Kamehameha 2, né? Ah, entendi Conseguimos Merda Não, 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 não Putz, eu tava tão perto Não acredito Mas agora vai dar O Kamehameha é mais forte Não, agora vai dar, agora vai dar É, eu esqueci de usar a cápsula, é verdade Nossa, agora eu fui burraço Esqueci, esqueci Vamos, vamos, vamos Ah, mas o objetivo do jogo é esse então, né, cara? Por isso que a dificuldade é tão grande no normal, cara Que você tem que sair Só que o jogo não explica isso, né? Você tem que sair e editar o personagem Merda Joga o Vegeta longe Ai, droga Isso tá aqui dando pra caralho, velho Vamos, Goku Vamos, Goku Uh, bosta Merda Usa Bosta Ai, oh, Ken É, mas eu não tive dinheiro suficiente pra comprar ela, o ZZVip, eu tô ligado. Quer dizer, deixa eu até ver, porque eu comprei duas, é, acho que é o Special, é, eu já tenho já, ê, burrinho hein, eu já tenho, recupera duas barras de vida, é isso, vamos que agora vai dar, porra, mas aí o jogo, aí sim o jogo começa a fazer sentido a dificuldade do jogo ser tão grande, né, vai sentir falta de um tutorialzinho explicando isso aí, né, meu Deus, velho. Mas tem hora também que fica uma apelação, né. Vai! 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 Toma na bruxa. Merda. Caralho, mas ele tá muito apelão, velho. Olha só, cara. Eu recuperei já as duas barras de vida, tá ligado? Merda. Oh, caralho. Dificílimo. Isso. Vamos, 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 vamos. Começar a apelar de longe agora. Merda. Eu tava tentando deixar ele sem barra, tá ligado? Foi quase, foi quase. Tá indo, tá indo, tá indo, tá indo. Cacilda, lanusa. Cara, essa é a terceira... Eu quero deixar claro isso, que essa é a terceira luta do jogo. Terceira. Eu tomo muito golpe desse. É muito louco os combos também, né? Aí, eu vou ter que se segurar. Well, agora... Merda Meu caralho, meu caralho Merda Caralho, o golpe dele foi mais... Merda Meu Deus, cara, do nada eu começo a tomar um couro Caraca, velho, apelação, velho Eu tava... Você viu a luta... A gente tava com a mesma quantidade de vida, né, velho Aí, do nada, eu tomo uns combos, velho Que a minha vida some rapidaço É... Complicated Vai embora Acertei, tá bom É, eu tô ligado, eu tô ligado de tudo isso que vocês estão falando aí O problema é fazer, né, mano Olha a apelação que é, velho Gira, gira, vai embora Isso, cara Acertar um desse é uma maravilha, velho Dá muito dano Cora de frigida Mãe Gerda Brina o o o o o o o o Caralho, velho Você viu? Eu tava em cima dele, mas do nada, velho É dois golpes, papap, morri Vamos que vai dar, vamos que vai dar A gente já deve ter lutado umas 10 vezes Contra o Vegeta, tá ligado? Rapaz Tá no normal Eu tô usando item pra ficar mais forte E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não deu porra de dano nenhum Essa porra desse golpe Eu fiz agora Vocês viram, né? Meu caralho Meu Deus Meu Deus Eu não consegui usar o item Gastou o item Eu tava usando o item Ele me deu um golpe Gasta o teu item Você não recupera a vida Caralho, velho Caralho, velho Eu tava com a... Vocês viram? Eu tava bem nessa, hein? Eu tava bem nessa Fui... Fui desestabilizado Quando eu não consegui usar o item Me desestabilizou Puta que... E aí eu tomei um couro depois Seis... Fui... O que é isso? O que é isso? Olha só que massa esse golpe Merda Vamos embora Merda Não Meu Deus Aê Isso Isso Tá lá Foi Caceta Aê Porra Foi igual o Goku Com muito sofrimento Que a gente conseguiu passar Puta que pariu Vai Kuririn O Goku é muito O Goku é muito Gente fina né cara Ele ainda sabe falar por telepatia né O cara ia destruir a terra tá legal Eu vou falar Não 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 peraí 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 Eu consigo derrotar esse cara Caceta Por que o SMzinho jogando O SMzinho é aquele cara azul né Eu não conheço muito bem ele Mas por que você achou que era ele Eduardo? Não tem sorte Mano no very hard Deve ser impossível isso aqui velho O cara tem que ser muito Caralho Olha a dificuldade que eu tive Para conseguir e eu tirei a Tá ligado? É para ser difícil assim mesmo É para você se ferrar velho Rapaz Ah entendi E aí passamos ó Agora a gente vai para Namek Para a saga do Frieza Vamos lá Vamos lá Uh E ó Vamos lá Ah da hora hein Agora é quick time event hein Para É Essa apelação toda normal É Agora a gente vai simular o Goku treinando lá em Gravidade aumentada lá né Vamos lá vamos lá Vambora 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 Ah que massa Vambora Cima cima x baixo baixo triângulo Foi R1 L1 Opa R1 eu confundi com L1 Foi 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 Caraca Tô lerdo hein Foi Aê S Caraca Fomos bem hein Conseguimos S Conseguimos 30 mil Vamos lá na loja abrir o bagulho novo para a gente ter mais 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 Arrombadice É isso Caraca direto Direto Contra O Rico Os minigames Cara esses minigames Não tem nos outros jogos né cara Tipo não tem no Ah não não é no options Não tem no Budokai né Esses minigames aqui né Esse é só desse jogo né Eu não lembro desses minigames no Budokai Que isso Vegeta Um skill que só pode ser comprado pelo Vegeta Que que faz Ah Ah vai abrindo ó Ah vai abrindo Vegeta Vai abrindo o personagem também Da hora hein Vamos lá Vamos abrir o skill tray aqui porque A gente precisa E esses minigames eles dão uma 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 vida bem mais legal para o modo campanha né Quer dizer ficar indo de Batalha em batalha Tipo as batalhas são legais mas Isso aqui dá uma Dá uma quebrada né Na monotonia É É esse é o último Dragon Ball do play 2 mesmo Quando ele saiu em 2008 2008 já tinha o play 3 já Ah Talvez há alguns anos já hein Vamos lá Ultimate a gente não tem nada Vamos botar o nosso Deixa eu ver Pera aí Deixa eu ver os itens que eu tenho Duas barras Ki Três barras de Ki Uma barra de Ki Uma barra de Ki Uma barra de coisa Esse aqui mesmo que é o melhor Unlimited Power 110% Vamos ver O que que é esse aqui Reduz O consumo de Ki 90% hein A gente dá porrada e o cara cansa mais rápido hein Ô carai Esse aqui faz o que? Isso aqui que é bom hein Isso aqui é bom hein Reduz o gasto de Ki Uma porrada E aqui aumenta a minha vida né Vamos aumentar a vida Vamos aumentar O meu ataque de porrada E vamos aumentar Deixa eu ver esse aqui aumenta a defesa Vamos botar esse aqui Acho que esse aqui É o que Deixa o cara Esse aqui reduz É Vamos botar esse aqui Que esse aqui reduz o de É Desvio e teleporte 95% Pra Consumo de Ki né Isso é bom que dá pra gente uma Uma defesa melhor Vamos lá Vamos enfrentar Rikun Tem que mudar esses minigames aqui né cara Que só esse Goku aí subindo na torre do Karim Fica meio chato né Vamos lá Olha já tá sem a roupinha já Caralho Caralho Apelão o Rikun já começou Ai caralho Ai que massa como ele carrega o Ki Vocês viram? Olha que apelão véi E agora? E agora? Caceta Olha apelação véi Ele não deixa eu bater nele Ele só fica usando essa porra aqui Chupa, corno Caceta Vai, seu corno Meu Deus Aí, apelação, velho Isso, joga ele longe Vem, Cornélio Vem, Cornélio Vem, Cornélio Vite embora, então Também sei usar essa porra Ué Ele não tomou dano Ele acertou um câmera na boca E não tomou dano Filho da mãe Caralho, difícil, velho Vocês viram? Eu tive que... Penei, cara Cheio dos itens, né? Pra subir duas barrinhas de vida Pra... Porra Difícil pra caralho Ah, é direto no guinil? É, é direto no guinil Só tem o rikun e o guinil Não tem os outros Ah Meio triste Ah lá De novo Toda hora eu tenho que editar essa porra Tá ligado? Cara Eu vou botar Vou botar esse Esse aqui é o nosso Vambora Vamos ver o guinil Agora, né? Se o rikun Já foi apelão assim Vamos ver Será que o guinil Tem a habilidade De trocar de corpo lá? Olha lá, velho Cara, tá no normal, cara Cara, quando fica nessa câmera Eu fico... Confunde tudo, tá ligado? Olha só, velho Bom que as lutas duram um pouco de segundos, né? Foi É isso Não Não Ai... Oi, bora, caraca, essa bagulhinha de ter mais vida, foi uma mão na roda gigante pra nós, hein, que isso? Vale, Goku, caraca, direto contra a forma final do Freeza, não tem as outras formas, que triste, ó, agora eu já tenho a Jinkidama, hein, Jinkidama tá aqui, e eu tenho o Super Sardim que tem o Transformer ali, ó, aí sim, hein. Vamos lá, vamos lá, agora a gente tem a Jinkidama, vamos ver o cutscene. Olha lá, cara, é muito bom, né. Goku putaço. Vai, Goku. É isso aí, e agora a gente vai virar o Super Sardim aí no meio da luta. Sai. Fica com medo... Ah, não, é o Kaioken? Ah, é depois que a gente vira o Super Sardim então, então. Meu caralho. Freeza é a apelação também, hein. Fica com medo. Isso! Vamos, vamos, vamos! Pior é macetar player, né. Merda. Carregou, carregou. Chega aí, Freeza, chega aí. Caralho, ele só faz isso, esse arrombado. Ai. Merda. Vamos, Goku. Ai, apelação. Boa. Boa, boa. 1, Goku. Boa. Isso. Boa. Boa. Isso. Boa. Boa. Merda Merda Vai Aê Foi Puta Que pariu Ai eu não usei A de Genkidama Puta Devia ter usado a Genkidama Vacilei Não lembrei Olha lá É muito massa Essa cena Cara Esse design O Freeza É muito bom Né cara Esse design É muito Foda É muito massa Cara No desenho Quando você assiste Você assiste o Freeza Tomar Genkidama Depois você vê Que ele não morreu O desespero O coração começa a palpitar Caralho Caralho Vambora Olha que massa Ah que da hora Que o planeta vai explodir Né Muito louco Vamos lá Vamos lá Puta E agora a gente não tem a Genkidama Tá ligado Devia ter guardado Vamos lá Vamos lá Mewtwo né O Mewtwo é igualzinho o Freeza É verdade Olha lá Ele com o olhinho fechado É muito massa Olha lá Ah não 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 Caralho É muito tenso Essa parte Né Que massa Cara Que massa Muito bom É Freeza Por que você matou o Kuriri Estou nervoso Ah já veio o Super Saiyan Olha o Freeza Olha o Freeza Bombado Olha o Freeza Bombado Freeza Cleber Bambam Ai caralho Não 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 Merda Ai, caralho Caralho, o Freezer dá E é só que pela ação, velho Caralho, ele já me deixou tonto várias vezes, tá ligado? Olha quanto que ele tem de vida, eu tirei uma barrinha de vida dele direito Rapaz, velho, rapaz Que dificuldade monstra, velho Vamos lá, eu vou comprar mais um bagulhinho ali, daqueles de... A gente já tem 30 mil de novo, pra liberar mais um skill ali Que porra, meu irmão Ah, Kid Gohan? Ah, não Meu Ih, a gente não abriu ainda, não pode ter 4 ainda Caralho, fodeu O que faz esse Ramen Noodles? Recupera 3 barras de vida Vamos comprar Obrigado O que faz esse? 4 barras de aqui O que faz esse aqui? Reduz a fatiga pra zero Tá Tormenta do Pilaf O oponente perde o controle por 5 segundos Todos os ataques se tornam imbloqueáveis por 5 segundos Caraca Regeneração Reganha Caralho O oponente perde 2 barras de aqui É, tá Vamos ver 115% Vamos pegar essa Vamos pegar mais Tem mais um Fighters Body 24 mil Tá Qual que é esse? Transforme Vamos comprar pra usar o Kaioken Que escondido Tá É Kamehameha mais forte Galigan Ah, que massa Tem de todos os personagens que estão comprando, hein Caraca A Genkidama é 40 mil, tá ligado? É, não é só isso Eu tenho certeza que não é só isso também Mas vamos Vamos lá Vamos comprar também, vai Vamos gastar tudo É esse aqui, né? Ramen noodles Três barras de vida Três barras de vida Aí a gente usa o Unlimited Pala E aí a gente usa também o Fighter's Body Não, eu tinha comprado Ah, tá Eu não tinha comprado porque eu não tinha dinheiro É verdade Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Caralho. Caralho, o cara tancou o meu gaminhameá com o peito. Meu Deus, cara, olha. Não pode ser só isso, né? Merda. Ah, olha lá, velho, já tô de novo com fadiga, tá ligado? Meu caralho. Porra, dá o gaminhameha logo, Goku. Merda. Caralho, velho. Olha, mais uma vez ele... Meu Deus. A minha vez agora também. Olha já a minha vida, velho. Muito difícil. É o capeta em forma de guri mesmo, cara. Jesus, velho. Vambora, vambora que vai dar. Você viu ele fugindo já no começo desse corno? Isso. Isso! Que gocou? Vol, 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 vol Merda! Meu Deus, velho Goku, usa o item Por que não está usando o item? Eu morri tanto que explodiu a minha barra de vida, vocês perceberam? Rapaz Por que o Goku não usou o item? Eu não entendi agora Está ali o item É, eu sei como é que usa Segura o botão de defesa e duas vezes para baixo Eu usei em todas, eu estou sabendo usar Ele não usou ali nessa, não sei por que Isso Caralho Meu Deus, é verdade Para o movimento É, vou, nós Sim Agora Agora Eduardo Ó, agora ele usou, tá vendo? Vai-te embora, Freezer Isso Não Caraca Caralho Vamos, 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 vamos Não Não, eu tava tão perto Tava tão perto Caceta Jogando LOL O que que tem a ver com jogar LOL Lucas Caceta Tava tão perto, cara Meu Deus do céu Boa Vai Caralho Caralho Zé apelão da porra Minha vez Ah, caralho Meu Deus do céu Hoje não Hoje não Jesus, cara Nessa Vamos lá Eu vou jogar quietinho, galera Vou jogar concentrado Vou tentar não olhar pro chat Então Quero forças Forças de você aí no chat Vamos lá Levanta a mão E me dá o seu poder Olha só Olha só, cara Charito O Que 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 E aí Era para ter dado o Kamehameha, Goku! Morre. Morre. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Merda. Merda. É um Goku. Merda. 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 Ah, cagar. Bora. Ah lá, Frieza covardão pedindo... Pedindo... Esqueci a palavra. Ah lá, e o Goku vai lá e o Goku é um... O Goku é um arrombado também, né? Vai lá e dá energia pro Frieza. Olha lá. É muito bom, né? Idiota! É, veio assim mesmo, cara. Foi! Pô, caraca, mas também deu 21 mil pontos essa luta. Porra! Foi! Foi! Conseguimos! Vamos lá, vamos terminar na Mekuzei hoje, que já tá na hora de acabar a live. Agora a gente tem que encontrar a espaçonave. Mais uma fase que a gente tem que sair correndo. Puta que pariu. Puta merda. Ó, tem uma esfera do dragão ali, hein? Vamos catar, hein? É, caraca! Vai acabar o bundo! Corre, Goku! Cadê a esfera do dragão? Quero achar aquela esfera. Aí, caralho! Pô, nessa fase aqui o Goku já voava, hein? Pô, isso dá duplo duplo aí, ó, porra! Caralho, toma um choque! Caralho, essa vai ser foda, hein? Vambora, vambora! Vai pra cá! Vai pra cá! Ele não tem mais pulo duplo? Não tá funcionando direito aqui o controle, acho. Ai, caralho, de raio! Vamos, 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 vamos! Sai! Caceta! Correu, correu! Caralho, vai, 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 vai! Boa, Goku! Pô, não tá funcionando direito! Será que é o meu controle que tá dando pau, mano? Pega! Foi, 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 foi! É agora! Foi, foi! Pô, quero achar a esfera, hein? Cadê a esfera do dragão? A nave tá ali, eu sei que ali é o final! Meu! Foda-se, foda-se, foda-se! Vamos passar, vamos passar! Tá quase morrendo também, né? Vai que morro, né? Tá lá, mais onze mil pra nós, é isso! Ufa! Muito bom, né, que o Goku sabe pilotar as naves, né, cara? Como é que o Goku é mó burro, tá ligado? Essa cena, né? Todo mundo ficou tenso, daí, caralho, o Goku morreu! Pela vigésima quinta vez! E essa parte é muito bom, né? Eles desejam que o Goku volte à vida, e aí o cara fala, não, o Goku não tá morto, não! Esse caralho! Olha lá, ele disse que não consegue chamar a alma do Goku, cara! É muito bom, velho! A sacada é muito boa! Ele tá vivo! Foi! Tá aí! Olha lá! Muito bom! A novezinha indo embora, e caindo na terra, pra chegar na saga do... Tchau, tchau! 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 Obrigado.